Galera, quero dar início ao nosso ciclo de palestras e chamar ele, que todo mundo gosta. Ele é professor de direito penal e processo penal, autor de vários livros jurídicos, e sócio também do curso Jus 21. Então, peço uma salva de palmas, muita força para Geovane Moraes. E que eu tenho o prazer de conhecê-lo agora, porque eu não conheci, a gente se fala sempre. Bom, vamos nós. Bom dia, meu povo. Eita, bom dia, vai fuleiragem. Pense aí. Vocês podem dar esse bom dia fuleiragem para os outros. Eu sou nascido no Crata e a gente aqui do Ceará não gosta dessas coisas, não. Vou de novo, Pedro. Eu queria, antes você... Foi o que eu disse, o pessoal parece que nem tomou café da manhã. Foi? Nem tu, Márcio, que estava falando comigo. Duas horas da manhã eu perguntei se tu dormia, tu disse se é de comer ou de beber. Isso é de comer, exatamente. Bom, mas vamos de novo, porque eu só acredito nas coisas na base da ameaça. Então, antes de eu dar o bom dia de novo, eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que ainda não tem carteira da OAB? Que ainda não... Todo mundo, né? Era melhor eu perguntar se tem algum inscrito aqui na OAB. Tem alguém aqui que ainda não passou naquele concurso público que está dando uns 25 mil certos por mês, não? Tem alguém aqui ainda vivendo na base da liseira? Então, eu vou jogar uma praga para vocês. Estudem aí, está certo? Eu vou dar um bom dia de novo e que nosso senhor dê cinco reprovações seguidas na OAB ou dez anos sem passar em concurso faz seis pessoas do lado de quem ficar calado. A criatura que ficar calada, ela vai passar no próximo exame da horde e as seis pessoas em volta vão se arrombar. É a hora de vocês verem se a pessoa do seu lado é falsa com você ou não. E é a hora de você fiscalizar a vontade que a pessoa que está do seu lado tem que você se dê bem na vida, beleza? Então, bom dia, pessoal! Bom dia! Está vendo que tudo na vida é interesse. Agora eu gostei. Salva de palmas para vocês aí. Que isso é o Ceará, esse é o meu Ceará. E eu digo em todo o campo do país onde eu ando que existe muito lugar bom no mundo. Mas se Deus fez o mundo em seis dias, gastou menos dois aqui no Ceará por essa energia de vocês. Agora sim a gente pode começar agradecendo a Pedro que tão gentilmente está me recebendo, ao pessoal da Nação Jurídica. Eu não tinha tido o privilégio de conhecer, mas a gente se falou muito aí pelo WhatsApp. E eu fico impressionado o carinho, o cuidado e a gentileza, Pedro, que você tem em nos receber. E eu queria pedir a todos vocês uma salva de palmas para esse rapaz aqui, que pouca gente trata professor tão bem como ele trata Brasil afora. E agora a gente vai começar a bater um papo com vocês sobre um tema que pouca gente está ligado ainda, que pouca gente está atento, que pouca gente está percebendo que ele tem ganho relevância. E eu sou muito sincero. É um tema que se hoje, se Deus o livre e guarde, eu fosse fazer um TCC que nosso senhor me defenda dessa má hora, eu iria pensar em falar sobre ele. Que tema é esse? Vocês já pararam para perceber, principalmente quem ainda está na graduação, como existe um descompasso gigantesco entre o que você está vendo no dia a dia, em termos de crime, em termos de novidade, e o que está na nossa legislação? Alguém já parou assim? Alguém já parou para dizer assim, meu irmão, esses caras estão 30 anos atrasados. Alguém já teve essa sensação? Eu tenho essa sensação todo dia. E quando tentam resolver, às vezes parece que fazem é complicar mais. Ontem mesmo o STJ publicou uma súmula, a súmula 617, que eu li cinco vezes para poder entender o que ela queria dizer. E os caras podiam ter dito a mesma coisa com duas linhas mais fáceis. O direito penal brasileiro hoje, ele vive um drama. Ele vive um trauma. Até mais do que um drama, é um trauma. E é um trauma que, infelizmente, a minha geração não consegue resolver. Mas que eu acredito, e eu vou lascar o câmera agora, mas eu acredito que a geração de vocês talvez consiga. Qual é? O nosso direito penal é um direito penal arcaico. Direito penal atrasado. É um direito penal obsoleto, porque ele é feito por pessoas que não tiveram a formação cultural e não tiveram a formação social, que a maioria de vocês aqui nessa sala tem. E aí eu vou propor um desafio de cinco minutos, e depois desse desafio eu vou trazer isso para o direito penal. Quem aqui não lembra como era a vida sem celular? Tem alguém aqui que tenha pego a época de ter que comprar ficha? Um auditório que deve ter mil pessoas, eu acho que 40 ou 50. Alguém lembra do cartão telefônico da Teleceará? Colecionava. Do fone pag da Teleceará? O cara saia lá do interior, saia de Bombaça, vinha estudar aqui para ligar para a mãe, tinha que ir para o posto da Teleceará e comprar um cartão e ligar. Alguém aqui lembra, por exemplo, que houve uma época que a gente assistia televisão e tinha quatro canais pegando aqui em Fortaleza e mudava numa televisão de catraca? Lembra? Que eu chegava correndo, eu era aluno do Colégio Cristos, na Barão de Estúdia, chegava correndo no Conjunto Ceará onde eu morava para dar tempo para assistir cheio de menjiraia na extinta TV Manchete. Antes de comer eu já assistia isso. Vocês lembram de um tempo onde o cara que era estudante, se ele queria ir para uma praia aqui em Fortaleza, ele tinha que ir no domingo, descer ali para perto do ideal, para pegar o caça e pesca, para poder ir para uma praia um pouquinho mais distante? Vocês estão reparando que eu estou falando uma coisa aqui que talvez 5% das pessoas são capazes de identificar? Sabe por quê? Porque a geração de vocês já se acostumou com o celular na mão. A geração de vocês se acostumou com o Uber. A geração de vocês se acostumou a assistir televisão pela internet. A maioria de vocês talvez hoje não está mais preocupado com que horas o programa passa. Ah, eu não assisti o The Voice ontem. Tudo bem, quando eu chegar em casa hoje eu vejo. A geração de vocês assiste jornal no celular. E eu estou falando do Jornal Nacional. A geração de vocês é a geração do aplicativo. O problema é que vocês não fazem leis penais. O nosso legislador, aquele cara que senta para pensar o direito penal, ele é uma pessoa que teve sua formação cultural, sua vivência social. A professora Ana Cristina Mendonça, uma salva de palmas para ela. Uma das maiores penalistas entrando no auditório. Agora, vem cá, minha, deixa eu lhe dar um cheiro. Minha colega Ana Cristina, tantos anos trabalhando juntos. Agora, bem-vinda, amiga. Esse homem é o máximo, não é não? O máximo são meus amigos. Bem-vinda. Então, pessoal, a geração que faz as leis, ela não está acostumada com essa realidade que vocês estão acostumados. A geração que faz as leis, ela entrou na faculdade de direito nos anos 50. E alguns sequer fizeram direito. E sabe o que é o impacto que isso causa? Puro e simplesmente, o direito penal brasileiro hoje, ele não está preparado para essa realidade que vocês vivem. O direito penal brasileiro hoje não está preparado para conseguir conviver com aquilo que vocês convivem todos os dias. O direito penal não está preparado, mas o meliante está. O agente delituoso, a alma cebosa, como eu costumo chamar nas minhas aulas, está preparado. Sabe por quê? Porque a coisa mais antenada que existe na face da terra se chama bandido. Não existe uma criatura mais antenada na face da terra para novidade do que meliante. E esse meliante, ele hoje, ele está enveredando por certos caminhos que o direito penal sequer sabe que existe. Eu não estou nem falando que o direito penal não tutela, porque existem coisas que o direito penal não tutela, mas reconhece a existência. Sabe que existe. Mas existem situações que o direito penal sequer sabe que existe. Mas que estão se tornando comuns e cotidianas. E eu vou lhe dar três exemplos. E são exemplos que talvez a geração de vocês ache, pare e pense e ache. Como é que pode o direito penal não pensar nisso? Mas a minha geração nunca imaginaria que chegaríamos a esse dia. Primeiro, alguém aqui já ouviu falar em bitcoins, em criptomoedas, blockchain. Aí eu lhe pergunto, bitcoin paga imposto? Ninguém sabe. Tem gente que diz não. Tem gente que diz sim. A resposta mais sensata que eu posso lhe dar é, ninguém sabe. Porque ninguém sabe se bitcoin é dinheiro. Sabe por quê? Porque se você pegar o conceito clássico de uma moeda, ele não se adequa. Qualquer livro de economia que você vá, você não consegue enquadrar o bitcoin. E eu estou falando bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida. Mas existe hoje, em média, de valor reconhecido no mercado internacional, aproximadamente 200 criptomoedas. Eu digo de valor reconhecido, porque existem mais de 3 mil que o grande mercado não dá valor. A Venezuela indexou sua moeda real em uma criptomoeda que só vale na Venezuela, que ninguém quer negociar. Mas para o mercado internacional, existem aí umas 200 criptomoedas que têm um valor agregado muito alto e que são usadas em transações correntes no mundo da internet. E que o Brasil sequer sabe se elas podem pagar imposto. E aí vem um detalhe. Sabe o que é que tem muito meliante fazendo? Tem muito meliante convertendo ativos reais, oriundos de crime, em criptomoedas. Por dois motivos. Se eu não sei se a criptomoeda é algo que tem valor verdadeiro, eu não posso enquadrar o crime de lavagem de capitais. E vocês sabem qual é o grande problema do meliante? Não é ganhar o dinheiro. O grande problema do meliante é usar. O grande problema do crime não é a forma que ele vai ganhar o dinheiro. Isso ele está acostumado a fazer. O grande problema do crime é como é que ele vai usar o dinheiro conquistado com atividade ilícita. Por um motivo muito simples. O cara não tem um pau para dar em uma cachorra, não tem um prego para dar em uma barra de sabão, não tem onde cair morto. E daqui a pouco ele aparece comprando apartamento de cobertura na Aldeota, casa de praia no Cumbuco e Ferrari. Vai dar na vista? Vai ou não? Vai. Ele vai ter que justificar de onde vem aquele dinheiro. É o grande problema do crime organizado. Vocês sabem por que a Operação Lava Jato começou? A Operação Lava Jato não começou por causa das denúncias de corrupção que existiam. A Operação Lava Jato começou porque um doleiro que era responsável por fazer a lavagem do capital de toda a organização criminosa foi preso. E aí ele acabou dando um serviço. E quando ele acabou dando um serviço, começaram a desenrolar, desenrolar, desenrolar e nós acabamos no maior processo criminal da história recente do país. Só que muita gente hoje está se atentando que o Estado brasileiro é incapaz de dizer se criptomoeda é ou não dinheiro. A Receita Federal não sabe responder isso. Eu participei de um evento recentemente na Prédio Jericoacoara e eu estava conversando com um colega lá e ele é assim, para mim é um dos caras que mais sacam de Receita Federal nesse país. E eu perguntei para ele, bicho, o que é que a Receita Federal diz sobre criptomoeda? Ele disse, eu já perguntei quatro vezes. Oficialmente a Receita Federal e não obtive resposta, porque eles não sabem. E aí o que é que o Melianto está fazendo? Ele está começando a converter aquele dinheiro oferido com o tráfico de drogas, ele está começando a converter aquela grana oferida com o crime organizado em criptomoeda. Porque a criptomoeda, ela não tem nada que você possa identificá-la, a não ser um número de série, a não ser um indê. E sabe o que é melhor? A criptomoeda, ela pode ser carregada pelo mundo todo. E sabe como é que você carrega a criptomoeda pelo mundo todo? Simplesmente com uma chave de acesso a um servidor proxy. E tem gente que às vezes pede a validação da criptomoeda através de um chip que é implantado embaixo da pele, na ponta do dedo. E quando eu falo isso, talvez muita gente tenha parado para pensar, isso é muito Black Mirror. Quem assistiu a série do Netflix, talvez tenha pensado isso. Isso não é muito Black Mirror não. Doutor Tiago, como é que está meu patrão? Delta Tiago aí, uma salva de palmas também. Hoje está cheio de pessoas em luxo aqui. Meu patrão, meu amigo. Bora passar o tratouro, como diz Tiago aí, né? Bom, Tiago sabe disso. Tiago é um dos caras que mais estão antenados aí com essas novas revoluções do crime. E ele sabe que você hoje consegue implantar um chip embaixo do dedo, planta um pince. Como você faz uma tatuagem e o custo é muito baixo e aquele chip vai lhe dar sabe o quê? Ele vai dar um número que é alterado a cada um minuto e que vai validar uma criptomoeda. Quem tem, por exemplo, conta corrente no Itaú, tem o mesmo sistema, só que no aplicativo do celular. O cara implanta aqui embaixo da pele. Você pode tirar tudo do cara, o cara pode ficar nu e ele vai ter acesso a um valor negociado no mundo todo. E o Estado brasileiro, ele é incapaz de tutelar tal situação. Será que eu tenho como caracterizar lavagem de capital nesse caso? Não sei. Eu não sei por quê, porque a legislação brasileira não alcança. Se você pega o Código Penal brasileiro hoje, o Código Penal é de um atraso gigantesco. Por exemplo, notoriamente o nosso legislador tem uma vocação patrimonialista. O que é uma vocação patrimonialista? Ele tem uma preocupação exagerada em proteger bens patrimoniais pela tutela do direito penal. Ok. Só que quando a gente fala em patrimônio no Código Penal, a gente pensa em carro, a gente pensa em dinheiro. Nós pensamos, por exemplo, em mercadorias. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês já pararam para pensar qual é o maior patrimônio da empresa que está organizando esse evento aqui para vocês? Qual é o maior patrimônio da nação jurídica? Rede social. Poucas pessoas no nosso país têm, no universo do direito, uma rede social tão forte quanto o Pedro tem. Qual é o grande patrimônio de Tiago? Claro, além dele ser um notório policial, delegado de polícia respeitadíssimo no Brasil, eu estou falando em quanto patrimônio. É o Instagram dele. Delta Tiago tem quase 500, eu acho que já passou de 500 mil pessoas em redes sociais. Eu lhe faço uma pergunta. Para a nação jurídica, para Tiago, para mim, eu sou uma fuleiragem perto desse pessoal, eu devo ter lá, sei lá, 125 mil no Instagram, 100 mil no Facebook, uns 100 mil no YouTube. Para a gente, é pior a pessoa furtar o meu celular, furtar o meu carro ou hackear o Instagram? Hackear o Instagram. É muito pior para certas pessoas você perder o acesso ao seu Instagram. Eu estou falando de negócio. Eu não estou falando daquele cara que usa o Instagram para ficar stalkeando a vida dos outros, não. Eu estou falando de negócio, de quem usa o Instagram para ganhar dinheiro. É muito pior para essa pessoa perder o Instagram do que perder por 50 mil reais. Já teve gente que chegou para mim e imputou em espécie. 50 mil reais para eu fazer uma campanha no meu Insta? Eu disse, não. No meu Insta, eu só faço campanha do meu curso e dos meus parceiros. Se o cara estava disposto a pagar 50 pau para eu fazer uma campanha no meu Insta, eu fiquei parando para pensar quanto ele não vale. Quanto não vale o Insta do Nação? Quanto não vale o Insta da professora Ana Cristina? Quanto não vale o Insta do Delta Tiago? Quanto não vale o Insta do professor Madeira, da professora Patrícia Evanzolim, do professor Hermeson Castelo Branco? Só que tem um detalhe. Se alguém vier e tomar esse Insta, eu teria uma grande dificuldade de lhe dizer como o direito penal vai tutelar essa situação. Aí talvez você vá dizer para mim, aplica-se a lei Carolina Dicma, artigo 154-A do Código Penal brasileiro, depende da forma que o Insta for pego. Porque a lei Carolina Dicma, ela precisa, para a caracterização do crime do artigo 154-A do Código Penal, ela precisa, obrigatoriamente, que você tenha a quebra, o rompimento da segurança do aplicativo. E quantas e quantas vezes eu não já escutei aquela história. Fulana, me empresta teu celular que o meu descarregou para eu ver meu Insta? Aí a pessoa vai lá e bota a senha no celular da outra pessoa. E depois sai sem excluir a senha, sem excluir a conta. A outra pessoa passa a ter acesso à sua conta do Instagram. Não houve em nenhum momento da parte desse indivíduo que vai passar a acessar o seu Instagram, rompimento de segurança, quebra de senha. Não há crime da lei Carolina Dicma. E aí? Quantas e quantas vezes eu não já escutei aquela história? Você tem um celular da Apple, bota o seu ID Apple, depois você compra um mais novo e passa aquele para outra pessoa e esquece de apagar o seu ID Apple. A pessoa tem acesso à sua vida. A pessoa sabe tudo o que você fez ou deixou de fazer, para onde você foi ou para onde você não foi, com quem você falou, com quem você deixou de falar, ponto. E se ela se apropriar dessas informações, em tese, ela não cometeu crime, porque você deixou a informação lá. Só que, dependendo do contexto, você pode gerar para a vítima um prejuízo gigantesco, um prejuízo muito maior do que se ela tivesse o veículo furtado ou roubado. Mas o direito penal não consegue tutelar isso. Sabe por quê? Porque quem faz leis penais, quando formou a sua consciência de realidade, não sabia nem o que era Orkut. Ao que dirá, mensurar o valor de um Instagram. Tem um outro amigo nosso, o professor Bruno Zampier, que ele tem um trabalho belíssimo sobre a mensuração desse valor imaterial, desse valor imponderável que hoje representa as redes sociais. E ele declara, ao final da obra dele, que pouquíssimos juízes no Brasil são capazes de fazer essa mensuração patrimonialmente. Eu vou citar um fato, fato real, não vou adentrar aqui em identificação de pessoas, até por uma questão de ética. Mas houve um caso ocorrido em um determinado tribunal de justiça Brasil afora, onde uma moça tinha um Instagram, e esse Instagram dela tinha 400 e poucos mil seguidores. Era um itiguel. E ela vivia de fazer anúncio de loja de roupa, de brechó, de maquiagem. Moral da história, ela acabou com o namorado. O namorado simplesmente tinha o Instagram dela salvo no celular dele, para se vingar, deletou a conta dela do Instagram. Ela tinha um faturamento de 20, 25 mil por mês com anúncio, caiu para zero. Moveu uma ação na justiça. Sabe o que foi que o juiz considerou? Mero aborrecimento. E não deu sequer perdas e danos. E sabe o que é mais revoltante? Ela teve que recolher as custas do processo. Desse processo. Ou seja, o modo de vida dela, o meio que aquela moça achou naquele momento para ganhar a grana dela foi simplesmente zerado. E o juiz não conseguiu perceber o dano patrimonial que isso foi produzido. É tanto que considerou que apagar uma conta, está na sentença, apagar uma conta de rede social é mero aborrecimento. Mero aborrecimento, meu amigo, é você apagar uma conta de rede social com 50 seguidores. Mas vai apagar uma conta de rede social com 400 mil seguidores? O direito penal não está preparado para encarar isso. Sabe uma outra coisa que o direito penal sequer para para pensar? Vocês já ouviram falar em aplicação de estatística ao direito? Nunca ouviram falar nisso? Talvez vocês não saibam, mas tem muito escritório grande, Brasil afora, gastando um bom dinheiro, não para contratar advogados, mas para contratar pessoas que são tampa em estatística e em criação de programas de computador que mesuram reação de júri, de juízes e de turmas recursais. Sabe para quê? Para ele mesurar o impacto, se vale a pena ou não, gastar mais ou menos esforço em uma determinada demanda. Eu tive a oportunidade também de ver um programa feito para que o advogado de um determinado escritório de Brasília utilizasse na hora de fazer a renúncia do sorteio dos jurados. Quando se puxava o nome do jurado para se compor o conselho de sentença, ele pegava e jogava o nome lá, a identificação, a identificação no sentido da personalidade, do tipo que se enquadrava aquele jurado, e o programa de computador dizia se ele deveria aceitar o jurado para compor o conselho de sentença ou não. Aquela percepção que a minha geração, que a geração da professora Ana Cristina tinha que desenvolver ao longo do tempo, de ver se aquele jurado era mais favorável até se você estava disposto a aceitar ou não, vai acabar. Daqui a pouco eu vou inventar um aplicativo para fazer isso. E essa pessoa desse escritório me disse que vale muito mais a pena em certos momentos do processo, o escritório não faz só penal, mas em certos momentos do processo, gasta mais com o programa do que com o advogado. E eu perguntei a ele, como isso é possível, doutor? E ele me disse, é muito simples, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos com um feito de natureza civil correndo em um determinado juízo. Eu vou alimentar os dados daquele processo no programa, e o programa vai me dizer qual é o percentual de decisão favorável a minha tese que aquele juiz dá. Se o percentual de decisão for abaixo de 50%, ele não demanda nenhum esforço na primeira fase do processo, porque ele sabe que vai perder. Então, por exemplo, ao invés de mandar o advogado sênior do escritório que tem um custo, ele manda o advogado júnior. Ao invés de deslocar, se for em uma outra comarca, o advogado do escritório dele, para poder fazer uma defesa técnica melhor, ele simplesmente manda um correspondente apenas para constar na audiência. E sabe onde é que ele deixa para demandar esforço? Na fase recursal. Porque, às vezes, o programa indica que a única forma dele ter aquela tese acolhida é fase recursal. Isso se chama Legal Tech. Tem até um nome, tem até uma associação, Associação Brasileira de Legal Tech. Só que só sabe disso quem vai atrás. Só sabe disso quem busca. Quer ver uma outra realidade? Tráfico de drogas. Vocês já pararam para analisar a lei de drogas? Com certeza, 11.343, 2006. Se você pega o artigo 33 da lei de drogas, ela vai trazer para você 18, 19, sei lá, condutas diferentes caracterizadoras de tráfego. Importar, exportar, comprar, adquirir, vender, transportar, ter em depósito, trazer com 5, e por aí vai. Drogas. Pena de reclusão de 5 a 15 anos. Perfeito. O que são drogas inístas? Nós temos que ir para uma portaria. A portaria 344-98 do Ministério da Saúde. Ela que vai me apresentar o rol das drogas inístas. Só que tem um grande inconveniente. As drogas sintéticas, às vezes, levam 2, 3 anos para entrar na portaria. Como assim, professor? É óbvio que se alguém estiver vendendo maconha, se alguém estiver vendendo cocaína, se alguém estiver vendendo heroína, crack, LSD, ele vai cair por tráfico de drogas. Mas vocês sabiam que existem drogas sintéticas muito mais poderosas, muito mais baratas de serem feitas, muito mais caras de serem vendidas do que a cocaína, que simplesmente não tipificam o crime de tráfico, ainda que causem dependência e algumas sejam mortais? Sabe por quê? Porque não consta no rol da portaria 344-98. Sabe por quê? Porque uma droga para entrar na portaria, que vai caracterizar a droga comunista, ela tem que, primeiro, se popularizar. Para que, então, o ente administrativo brasileiro se ligue na sua existência. Só que, quando ela vem se popularizar, é porque ela já caiu no consumo do povão. Vocês sabem por que maconha é droga inlícita? Porque está no consumo do povão. Mas se eu falar para vocês que existem metanfetaminas, que são vendidas em boatos brasileiras, o comprimidozinho, por 200, 300 reais o comprimido, e o custo de produção, às vezes, é 20, 30 reais, e que se o cara for vendendo aquilo ali, ele não cai no tráfico de drogas. Vocês acreditam? Eu conheci, conheci no sentido de ver a composição química e ver a substância em si, uma pílula, uma metafentamina que foi feita, onde o cabalá, que era desenrolado em química, ele conseguiu dar um jeito de juntar uma substância que produzia a euforia da cocaína, uma substância que produzia a excitação do Viagra, e uma substância que tirava a taquicardia que os dois elementos geravam em um só produto. Não. Ele sabe que não consegue resistir a Anvisa para esse produto. Aí o que é que ele faz? Ele bota para vender. Ele bota para vender aonde? Em boate. Acaba chegando lá na boate, compra uma latinha de Red Bull, compra uma pílula dessa por 300, 400 reais, toma e vai curtir à noite. Esse cara está vendendo uma droga que vicia, que com pouco tempo vai produzir um profundo efeito colateral no consumidor, mas esse cara não é traficante. Ele não é traficante, sabe por quê? Porque essa substância só vai entrar na portaria 344 quando passar na reportagem do Fantástico. Eu estou falando sério. Foi assim com o craque há nove anos. Há nove anos atrás, ninguém podia ser enquadrado por tráfico de drogas se fosse pegar aqui no Parque das Crianças em Fortaleza vendendo o craque, porque não estava na portaria. Teve uma reportagem do Fantástico, aí na semana seguinte reeditaram a portaria. Aí botaram o craque. E o craque hoje é uma das drogas que mais matam nesse país. É uma das drogas mais letais desse país. Giovanni, tudo bem, eu consegui perceber que tem muita coisa que o direito penal nem imagina que existe, mas tem alguma explicação técnica? Tem alguma explicação jurídica para isso? Ou é simplesmente porque o direito penal brasileiro é mais fuleraio do que o resto do mundo todinho? Não, tem uma explicação sim. Vocês já ouviram falar na famosa teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale Júnior? Na verdade, isso é uma teoria do direito alemão da década de 20, que como aqui no Brasil foi amplamente defendida pelo professor Miguel Reale, para as pessoas convencionarem dizer que é uma teoria dele. A teoria tridimensional do direito é baseada naquela premissa que todo mundo estuda no primeiro período de faculdade. O fato, o valor e a norma. Acontece um fato, a sociedade dá um valor. Esse valor pode ser positivo, a sociedade gostou, ou pode ser negativo, a sociedade não gostou. E aí cria-se uma lei, e no nosso caso uma lei penal, para, em sendo o valor positivo, estimular a repetição do fato, em sendo o valor negativo, coibir a repetição do fato. Exemplo. O primeiro, hipoteticamente, no primeiro acidente de trânsito, o condutor do veículo socorreu a vítima. Fato. A sociedade gostou disso. Valor positivo. Criou-se uma norma dizendo que é proibido a prisão em flagrante do condutor de veículo que socorra a vítima de acidente de trânsito por ele produzido. Da mesma forma que o primeiro homicídio, hipoteticamente, Caim matou Abel. Fato. A sociedade não gostou, e a partir daí, todos os ordenamentos jurídicos passaram a considerar o homicídio como crime, criando leis que visam punir o homicida. Essa ideia de Miguel Reale, ela talvez seja a grande justificativa para esse atraso de percepção que o direito penal brasileiro tem. Sabe por quê? Porque os fatos acontecem, eles são submetidos à apreciação do nosso legislador, e esse legislador vai fazer uma lei. Só que dentro dessa lógica tridimensional de Miguel Reale tem uma particularidade que, infelizmente, nós precisamos considerar. O nosso legislador não é um legislador técnico. Eu sou muito fã do direito penal alemão por um motivo muito simples. Antes de uma lei ser submetida ao Reichstag, que é o parlamento alemão, ela é, primeiro, uma lei penal, ela é, primeiro, elaborada por um corpo de juristas penais. Penais. Aos legisladores é dado aceitar ou não, e não fazer a lei. Na nossa lógica legislativa, quem faz as leis penais são pessoas que, na maioria das vezes, não têm a menor noção de direito penal. Não sabem nem para onde é que vai o direito penal, que tem uma formação jurídico, social e cultural, como eu falei no começo da minha fala, da minha palestra. Anacrônico, ultrapassado, é que não tem nada a ver com essa realidade que vocês estão vivendo cotidianamente, e que, muitas vezes, só é motivado pelo clamor social. E que ainda tem uma quarta situação agravante, que acredita, sinceramente, que o direito penal é solução para todos os males. Que acha que o direito penal é panacea para tudo. Eu não vou nem entrar nisso, porque eu sei que o professor Hermeson Castelo Branco vai palachar para vocês, e ele fala demais sobre essa ideia que o direito penal não é remédio para tudo. O nosso legislador, pessoal, para ele fazer uma lei, ele vai fazer uma lei para tentar ficar, aspas, bonitinho para a sociedade. Poucas leis penais brasileiras foram feitas, pensadas juridicamente. Eu lhe dou um exemplo. O ECA. O ECA é uma lei, até hoje, extremamente avançada, porque ela foi pensada juridicamente, mas não politicamente. Mas o nosso código penal, ele é em regra, e principalmente com as mudanças recentes que nós temos, pensado politicamente. Fizeram, por exemplo, a lei do feminicídio. Colocaram a qualificadora no homicídio. Lembra do escasséu que foi? Não, agora vai acabar a morte de mulher. Porra nenhuma, macho. Não acaba. Não acaba. Porque se fosse por isso, não tinha homicídio. Quanto tempo faz que homicídio é crime na história do país? Fizeram agora a alteração da lei dos crimes hediondos. Não, não. Vamos acabar com essa história de gente portando fuzil. O porte de fuzil agora é crime hediondo. Artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Sabe o que foi que teve há dois dias atrás em Petrolina? Buscava com metralhadora .50 na traseira de um carro para roubar avião da empresa de vigilância. Porque agora não dá mais para transportar pelo interior do Nordeste grandes valores em veículos, não. Tem que ser de avião. E os cabos estão roubando avião. Morreram seis meliantes em confronto com a Polícia Federal. E o que mais me revoltou foi gente vir na internet e dizer ave maria, a polícia é demais. Ainda matou os caras. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O direito penal brasileiro ele é feito por pessoas que não tem a menor noção ou pelo menos em regra não tem a menor noção do que é direito penal que tem um valor jurídico anacrônico e sabe o que é pior? E aí eu vou pedir licença a vocês de ser muito sincero e não vou querer ser ofensivo. Ele é feito por uma sociedade que tem pena de bandido. Porque nossa sociedade tem pena de bandido. Nossa sociedade tem pena de alma cebosa. Nossa sociedade vitimiza o agressor e vilaniza o defensor. Todo mundo acha que precisa encontrar no direito penal solução para esses novos problemas da criminalidade. Show de bola. Mas ninguém está disposto a pagar o preço de uma solução efetiva. Vocês sabem que o código penal foi alterado agora. Não sabem? Vocês sabem que foi alterado a parte dos crimes sexuais. Parece uma coisa maravilhosa, não parece? Só que vocês perceberam que a pena mínima dos dois crimes é de um ano. Sabe o que isso significa na prática? Suspensão condicional do processo. Eu digo que é crime. Ok. Eu digo que é crime. Mas eu não estou disposto a punir esse criminoso da forma que ele precisa. Além de todo esse anacronismo no nosso direito penal, ele precisa ser apresentado para a sociedade de forma pasteurizada. Porque, infelizmente, a nossa sociedade vive uma realidade cultural onde passaram 20 anos dizendo para a gente que o aparelho de repressão do Estado era algo nocivo e que o meliante era um pobre coitado. Desculpe a sinceridade, já pedindo vênias a quem pensa em sentido contrário. Não sou dono da verdade, é apenas a minha opinião no exercício da minha liberdade de cátedra que me é instituída pela Constituição Federal de 88. O bandido. Eu não estou falando daquela pessoa que comete um crime. Eu não estou falando do pai de família trabalhador que perdeu a cabeça na briga com o vizinho e deu um tiro no vizinho, não. Isso não é um bandido. Isso é um cidadão que cometeu um crime. Mas o bandido, aquele cara que está fazendo lavagem de moeda em criptomoedas, aquele cara que está gastando muito dinheiro para colocar, por exemplo, oficina de refino de substância entorpecente e está ali pagando caro para químicos alterarem um trisquinho a fórmula do entorpecente para não caracterizar tráfico. O indivíduo que bota uma metralhadora .50 na traseira de uma Hilux para roubar um avião. Esse cara, ele não é vítima. Esse cara, ele não respeita ninguém. E esse cara só tem uma preocupação, se dá bem do seu jeito. E esse cara só pode ser contido de uma forma, com força. Só que aí me permita dizer, a força nos limites da lei. Porque a grande diferença entre o marginal e o guerreiro do bem, é que o guerreiro do bem, para quem não sabe a quem eu me refiro guerreiro do bem nas minhas redes sociais, todas as vezes que eu uso essa expressão, eu estou me referindo aos homens e mulheres que compõem as mais variadas corporações policiais do nosso país. civil, militar, federal, rodoviária federal e por aí vai. A diferença entre o bandido e o guerreiro do bem, é que o guerreiro do bem tem que usar uma força proporcional do bandido, só que ele tem que usar resguardado pela lei. Eu vou usar o exemplo aqui do doutor Tiago, pela amizade que eu tenho com ele, a liberdade que eu tenho com ele, pelo conhecimento do grande profissional que eu sei que ele é. Na hora que Tiago, lá na delegação onde ele está operando, ele for cumprir junto com a equipe dele o mandato de prisão, ele vai cumprir o mandato de prisão levando o mandato numa mão, o fuzil na bandoleira e o direito penal e processo penal na cabeça. O meliante só vai usar uma coisa contra ele, que é a força. O meliante vai sacar o fuzil antes dele, o meliante vai arquitetar antes dele e o meliante se preciso for, vai usar toda munição que tiver contra a guarnição comandada pelo doutor Tiago. A luta já começa desigual e já começa desigual a favor do bandido e contra o Estado brasileiro. E sabe como é que você tenta equalizar o que no seu início já é desigual? Trazendo um direito penal mais próximo da realidade. Trazendo um direito penal que dote ao indivíduo que está operando com ele na defesa da sociedade, ferramentas efetivas para garantir que aquele criminoso ele tema o Estado. Porque se o criminoso não temer o Estado, ele nunca vai deixar de ser criminoso. Na verdade, eu tenho uma teoria. O grande criminoso ele nunca deixa de ser criminoso. Eu não estou, insisto, eu não estou falando do cidadão de bem que comete um crime, eu estou falando do grande meliante. Ele nunca vai deixar de ser meliante. Ele pode mudar a forma de operar. E esse grande meliante ele só respeita a chamada contenção. Ele só respeita a força do Estado. E o Estado precisa criar um direito penal e por consequência um processo penal que dotem profissionais tão competentes como o doutor Tiago, que dotem os homens e mulheres que combatem essa luta insana do dia a dia de ferramentas mais próximas da realidade. Cria-se uma lei penal, insisto, para dizer que, por exemplo, a divulgação de foto íntima de pessoas sem autorização é crime sexual, mas ao mesmo tempo se diz que a pena mínima desse crime é de um ano. Sabe o que vai acontecer com quem fizer isso? Ele vai gozar da suspensão condicional do processo e a vítima vai pagar um preço. Eu vou contar uma história aqui para vocês só para servir de exemplo. Eu conheço a pessoa. Aí não foi ninguém que me disse não. Conheço a pessoa porque estudei com o irmão dela. Eu me formei junto na faculdade de Direito do Recife com o irmão dela. Uma moça tinha um namorado e, para resumir a história, ela deixou o namorado fazer fotos íntimas dela no momento que estavam transando. Só que depois ela descobriu que o cara não prestava. Descobriu que o cara não valia uma cibalena, que o cara não valia nada. E aí acabou. E o cara virou para ela e disse mulher minha não me deixa. Ela disse pois essa vai deixar. Ele disse beleza. No dia seguinte ele criou um site na internet, hospedou o domínio num servidor lá no inferno da pedra. A URL era www o nome dela nome da moça lá fulana de tal ponto com usou todas as fotos íntimas que tinha dela oferecendo serviços de prostituição. Os três telefones de contato o celular pessoal dela o telefone da casa da mãe dela e o telefone da casa da avó. O Instagram e o Facebook e o linkzinho para acessar reais. Foto dela deitada em cama de motel sem roupa em piscina de motel sem roupa praticando ato sexual com ele só que ele foi esperto o rosto dele não aparece o da menina aparece mas ele não se deu satisfeito ele fez isso num sábado na segunda feira de manhã ele comprou um servidor de spam desses que vendem no mercado livre por R$19,90 usou um programa chamado Lead Lovers e mandou para 50 mil e-mails a URL com as fotos dela oferecendo serviço de garoto de programa. Vocês imaginem o que aconteceu com a avó com a mãe e principalmente com essa menina recebendo recebendo ligação para saber quanto era o programa imagina uma mãe ou uma avó receber uma ligação para saber quanto é o programa da filha ou da neta e essa menina quando chegou na faculdade ela estudava numa faculdade lá do Recife quando ela chegou na faculdade os colegas de faculdade não dispensaram caíram malhando um pau em cima dela sabia que tu era quenga sabia que tu não valia nada e não sei o que e tal e até hoje essa menina não bota mais os pés no Brasil ela foi embora foi morar nos Estados Unidos hoje conseguiu visto legal lá e o que eu vou dizer não é demeto mas ela estava fazendo graduação de direito excelente aluna e hoje ela trabalha como atendente para o Starbucks isso já faz seis anos e a última vez que eu conversei com o irmão dela o irmão dela disse que há seis anos ela sequer concebe a possibilidade de um homem tocar nela sabe por que? porque o trauma dela não foi só de ter que ir embora do país e não se formar de saber que muita gente talvez ainda esteja replicando essas fotos dela em site pornô na internet o trauma dela foi mais ela não concebe sequer ser tocada por um homem talvez no período mais efervescente da vida dela que é dos 20 aos 30 anos sabe o que foi que aconteceu com esse cara nada para não dizer que não aconteceu nada ele foi condenado a fazer doação de 40 cestas básicas a uma instituição de caridade não adianta não adianta é alguém falou aqui eu disse o irmão dela chegou para mim e disse assim Giovanni o que é que dá para fazer nesse caso eu disse dá uma camada de pau é o que dá para fazer quebrar o cabo todinho de porrada mas infelizmente a gente não pode sabe o que a gente não pode? porque a gente tem que trabalhar com direito se não nós deixaríamos de ser defensores do estado e passaríamos a fazer apologia a barbárie nós temos que usar o direito e se nós quando eu digo nós eu digo todos vocês advogados juízes promotores delegados policiais militares policiais civis bombeiros se nós precisamos usar o direito penal se nós precisamos usar o direito ao nosso lado esse direito tem que ser pensado nesse sentido o nosso legislador ele precisa e precisa urgentemente criar ferramentas e criar mecanismos primeiro que dê uma velocidade maior do direito penal se modificar as pessoas acham que é vergonha modificar o direito penal não é vergonha você chegar para uma moça que passou por isso e dizer minha filha o cara que fez isso que estragou sua vida o preço da sua vida foi 40 cestas básicas esse cara se formou ela não esse cara está aí namorando ela não esse cara está perto dos familiares ela não o direito penal ele precisa se transformar para na hora que um cara colocar tudo que ele ganhou plantando maconha no sertão de Pernambuco num ano em um chipzinho na ponta do dedo e começar a viajar o mundo e gastar dinheiro as custas aí de milhares de famílias que vão se desagregar porque tem uma ou duas pessoas viciadas em droga o direito penal tem que ser capaz de chegar nesse cara e punir esse cara eficientemente quase todo dia eu recebo no meu Instagram professor bandido bom é bandido morto? não não é bandido bom é bandido que sabe que o direito penal vai pensar na frente dele que os homens e mulheres que vão usar o direito penal vão estar resguardados por esse próprio direito e que se ele aloprar a casa vai cair para o lado dele só que infelizmente a casa em regra não cai e sabe por que que em regra a casa não cai? porque o direito penal é ultrapassado porque o direito penal é anacrônico perdão porque o direito penal ainda traz multa em contos de réis porque o direito penal ainda se preocupa em tipificar manutenção de casa de prostituição ao passo que o direito penal não se preocupa em fazer a atualização online da portaria 344 custava custava atualizarem a portaria da lei de drogas toda semana custava na hora que fizessem uma lei tirar para esses crimes mais severos a possibilidade do cara se valer de suspensão condicional do processo além da suspensão condicional do processo suspensão condicional da pena possibilidade de pena restitiva de direito custa custa sabe o que? a mudança na cabeça dos operadores do direito penal custa a mudança na percepção custa a mudança em se dar ao trabalho de enxergar a realidade sobre a ótica do bom direito que é o que vocês estão fazendo aqui vocês estão enxergando a realidade sobre a ótica do bom direito que bom mil pessoas aqui nessa sala escutando as mais diversas percepções escutando os mais diversos professores com opiniões diferentes graças a Deus com opiniões diferentes talvez consigam ter na hora que forem usar o direito penal sejam como magistrados por exemplo não considerarem que o furto de um instagram é mero aborrecimento na hora que forem assessorar um político porque eu não desejo o mal a seu ninguém aqui de ser deputado ou senador mas na hora que forem virar assessores jurídicos da câmera poderem parar e pensar será que as pessoas que vão estar lá na ponta de lança que vão estar na linha de frente usando o direito penal elas vão efetivamente poder usar esta lei na sua defesa na defesa da sociedade na hora que você quando estiver advogando e aí me permita fazer um pedido encarecido principalmente a quem vai ingressar na jovem advocacia eu perguntei no começo da minha fala quem tem o AB a maioria não tem vai ser jovem advogado na hora que você começar a encarar que você não vai defender o bandido você vai defender o direito sempre o bom direito que você não se deixar envolver por essa ideia do vitimismo do meliante você tem que trabalhar você tem que dar o seu melhor você tem que usar de todas as ferramentas previstas em lei para garantir os interesses do seu constituinte é isso que você tem que fazer mas sempre lembrando a sua defesa não é o do crime a sua defesa é o do direito o direito bem aplicado o direito correto o direito íntegro e um direito adequado a nova realidade não um direito por exemplo e aí vai uma outra crítica minha que deixa a gente preso preventivamente dois, três anos isso não é um bom direito não é mesmo eu costumo dizer que dependendo do crime é muito melhor o cara ser condenado do que ter prisão preventiva o cara cometer um crime de furto é muito melhor ele ser condenado sumariamente e pegar lá dois ou três anos porque você troca por PRD do que ele ficar numa preventiva esperando uma sentença condenatória que vai sair com dois ou três anos os operadores do direito do futuro eles precisam ter essa percepção porque senão meu patrão a gente vai continuar fazendo leis penais que vão tutelar o óbvio sem produzir efeito social concreto nenhum e deixando para trás aquilo que precisa ser tutelado você veja eu estou em 2018 e a gente está falando que o direito penal não sabe o valor de um instagram não sabe o que é um bitcoin não sabe tutelar certos tipos de entorpecentes você já imaginou o que a gente vai estar conversando daqui a dez anos você já imaginou quando o direito começasse a ser assolado pela legaltech pela inteligência artificial você já parou para pensar se o nosso legislador não se preocupar por exemplo em evitar o uso de inteligência artificial para peticionar talvez daqui a dez anos nós tenhamos discutindo uma realidade muito mais temembrosa se nada for feito agora talvez daqui a dez anos a gente esteja discutindo uma realidade que espero eu que não mas que talvez não dê para mudar porque eu insisto o criminoso o meliante ele está ligado muito mas muito mais do que nós pensamos o meliante o criminoso ele está atento a tudo que ele pode fazer para ganhar dinheiro para exercer o seu poder e principalmente de uma forma que o estado não venha perturbá-lo e acredite tem muita gente se tornando muito forte no mundo do crime Brasil afora e o estado brasileiro não consegue sequer bater na porta dessa pessoa porque o estado não consegue reconhecer se o que ele faz é certo ou errado essa é uma reflexão que todo estudante de direito precisa ter essa é uma reflexão que todo mundo que opera não é só com direito penal não é com direito precisa ter eu estou ficando velho eu tenho 42 anos já talvez eu tenha o que mais 10 15 anos no direito depois eu me aposento quem vai substituir a mim a professora Ana Cristina a professora Patrícia Vanzolinho o professor Madeira ao Delta Tiago ao professor Lúcio Valente enfim quem vai substituir nós que hoje estamos aqui são vocês são vocês que precisam ter essa nova visão do direito a minha geração não vai mais mudar a cabeça não a minha geração ela não vai mais alterar a forma de pensar vocês é que precisam alterar essa forma de pensar vocês é que precisam deixar de usar o direito penal para coisa pequena e dar o direito penal a velocidade que ele precisa e vocês é que precisam criar uma nova consciência de uma sociedade que tenha menos pena de bandido e mais respeito por aqueles que efetivamente enfrentam a guerra suja cotidianamente eu lhe digo uma coisa e aí eu sei que tem policiais nessa sala óbvio que ninguém vai se identificar mas para todos os homens e mulheres que vergam fardo distintivo e que estão aqui presentes me permita dizer vocês andam por terras onde a maioria de nós sequer teria coragem de colocar os pés vocês enfrentam demônios que a maioria de nós sequer imagina nos nossos piores pesadelos e vocês fazem isso sem o mínimo respaldo de um direito penal decente e sabe o que é pior com um bocado de celular apontado esperando só você cometer uma mínima falha para você ser criticado vocês são a última barreira de contenção do caos sem vocês ninguém vai discutir direito penal não a gente vai discutir o caos o leviatã então a vocês meu muito obrigado e a vocês que estão me ouvindo e que não fazem parte dessas corporações ajudem a criar um direito penal para que aqueles que venham depois destes combatentes não precisem passar por aquilo que eles enfrentam hoje porque me permita dizer você quer ter uma noção de quanto o direito penal não apoia esses combatentes passe uma madrugada numa delegacia plantonista aqui de Fortaleza ou então consiga uma autorização para acompanhar uma viatura durante uma terça-feira de carnaval da polícia militar aí você vai ter uma mínima noção de como o direito penal precisa ser mudado uma mínima mas já é um bom começo antes de encerrar a minha fala vocês perceberam que eu estou quase sem voz eu estava uns dias aí de férias sem dar aula e quando a gente volta a garganta não quer ajudar mas antes de eu encerrar a minha fala que eu já falei demais eu tenho que deixar obviamente espaço para as pessoas que entendem muito mais do que eu aí que vão falar ao longo da tarde eu queria deixar uma reflexão pessoal eu passei 45 minutos deixando uma reflexão jurídica para vocês agora eu peço licença para deixar uma reflexão pessoal e uma reflexão principalmente para quem ainda é estudante de direito que eu vi que a maioria aqui acho que 90% das pessoas aqui são estudantes de direito quem ainda está na graduação levante a mão por favor isso todo mundo então vamos fazer o seguinte quem ainda está no primeiro e segundo período de faculdade levante a mão vocês são felizes e não sabem tá é um conselho que eu estou deixa a mão levantada aí por favor a galera pronto vocês que estão primeiro e segundo período de faculdade vocês são felizes e não sabem aproveitem sabe por quê porque tudo para vocês está bom aluno de primeiro e segundo período de faculdade tudo está bom se o professor chegar e dizer olha nós vamos fazer uma visita domingo 5 horas da manhã no IPPO e vocês vão pagar o ônibus você diz professor deixa eu passar a lista aqui já pente botar o nome o senhor recebe o dinheiro agora porque vocês estão empolgados demais vocês ainda estão vivendo aquela fase da mãe de vocês contar para todo mundo que vocês estão fazendo direito porque eu tenho uma teoria como eu sou filho de mãe cearense também minha mãe é nascida numa cidade do interior de Ceará que metade daqui nunca nem passou os pés lá chamada Ayuaba a cidade é tão pequena que você é cearense e talvez você nunca tenha ouvido falar nessa cidade a cidade próxima mais conhecida é o Tauá é a mais conhecida pronto Tauá o povo ouviu falar pois tem uma cidade perto do Tauá chamada Ayuaba Ayuaba Saboeira Arneirós é tudo na mesma região e eu por ser filho de mãe cearense eu tenho uma teoria mãe cearense não gosta que o filho passe no vestibular para direito ela gosta de jogar na cara dos outros que o filho passou no vestibular para direito eu não sei se alguém viveu essa experiência aqui de no dia que você vai para a faculdade tua mãe liga para os parentes que faz uma vida que nunca falou para dizer está sabendo que meu menino está fazendo direito pois é advogada tu começou agora é o advogado da família terminou nem de fazer as primeiras provas do primeiro período tem uma briga da família não pergunte a fulana que ela é advogada vê o que ela diz dependendo do que ela disser então aproveitem tem alguém aqui no meio assim quinto e sexto período de faculdade pronto eu vou fazer um pedido a vocês que estão no começo da graduação quem está no quinto e sexto deixa a mão levantada olhe para a cara do povo que está no quinto e sexto período sabe para que a criatura mais blasé que nosso senhor botou na face da terra é aluno de quinto período de faculdade sabe o que é uma criatura blasé ela não sabe o que quer o aluno do quinto período de faculdade ela não sabe dizer o que ele quer da vida ele não sabe se ele se forma se muda de curso se casa se funda uma igreja se dá a entrada num terreno no Zé Val ele não sabe sabe por que porque o quinto período eu não sei que porra é que tem o quinto período de faculdade mas é aquela história você não tem mais a empolgação do começo nem a alucinação do final eu às vezes eu paro para pensar quem eram meus professores do quinto período de faculdade eu não lembro eu lembro dos primeiros e dos últimos mas do meio você não lembra e quando vai chegando no quinto período de faculdade vai começando a dar um negócio ruim na pessoa porque o povo começa a falar num tal do exame de ordem ali quinto sexto período aí começa exame de ordem exame de ordem exame de ordem você entra lá no blog de Maurício blog examedeordem.com.br e Maurício está todo em exame de ordem exame de ordem exame de ordem aí você começa parece que se você não passar nesse exame de ordem você não é ninguém e aí você começa a ver o povo se reclamando de emprego que não tem rapaz está sabendo de fulano que se formou agora botou uma sociedade já partou já quebrou e não sei o que mas você ainda está ali no meio tem alguém no nono e décimo período de faculdade aqui? pronto o resto pode olhar para o povo que está no nono e no décimo aluno de nono e décimo período ele só quer três coisas ele quer se formar ele não sabe como ele quer sair daquela porra aluno de décimo período dele não tem paciência nem com os professores dele o professor de décimo período se inventado fazer chamada sabe o que é que o aluno vai dizer professor chamada no décimo o senhor está em maconhado eu não acredito não professor o senhor já ouviu falar em TCC por acaso professor é porque no tempo do senhor não tinha então o aluno de nono e décimo ele só quer se formar ele quer passar no exame de ordem ele não sabe como e ele fica ali rapaz eu estou em dúvida entre civil constitucional tributário administrativo penal empresarial só de tudo aí ele não já sei eu vou fazer civil aí tem um chega civil tu é doido tu já viu o tamanho do código não não então eu vou para empresarial que ninguém passa não então eu vou fazer trabalho vai lá cai uma contestação com 12 tópicos até 6, 7 horas da noite tu ainda está no endereçamento não eu vou fazer penal penal se tu tiver que fazer aquelas testes subsidiárias memoriais não é assim ele só quer passar no exame de ordem de terceiro ele só quer que acabe as brigas no grupo de whatsapp da formatura que o cão foi que fez ele dizer que ia querer se formar e entrar nesse grupo de whatsapp pelo amor de deus ó troço para dar trabalho é formatura e triste de quem tiver na frente porque já arrumou inimizado até com coordenador do curso é por isso que quem está no décimo período tem essa cara de maníaco homicida não é que seja mas é a cara esteja você no primeiro ou segundo esteja você no quinto esteja você no décimo esteja você formado na batalha do exame de ordem dos concursos públicos estudando para as provas eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria que vocês fossem sinceros com vocês não comigo vocês já pararam para pensar se direito é a escolha certa? alguém já parou e botou a mão na cabeça assim e pensou porra será que eu estou no caminho certo? alguém já teve medo do que vai ser depois de formado? aquela gastura aquele gosto ruim aquela ansiedade que dá mesmo na boca do bucho aqui do caso depois que eu me formar eu vou fazer o que? e se eu passar nessa prova da UAB eu vou fazer o que? como é que eu vou me sustentar? porque quando você é estudante tudo é desculpa você é estudante o nível de exigência é muito menor mas quando você se forma o nível de exigência vai lá para cima alguém já teve medo? medo mesmo assim de não passar na UAB não conseguir viver do direito alguém já chorou? de boa não é brincadeira não isso é de você com você se você quiser mentir você vai estar mentindo para você mesmo alguém já chorou? alguém já se julgou incapaz? alguém já achou que o direito não é o caminho? eu tenho uma notícia para dar para vocês vocês fazem parte de um clube esse clube tem mais de 6 bilhões de sócios e esse clube tem um nome viver se vocês estivessem fazendo administração vocês terem a mesma ânsia se vocês estivessem fazendo medicina odonto engenharia sei lá secretariado o que quer que seja vocês terem a mesma ânsia vocês escutam as pessoas falarem que o universo do direito é quase impossível de se sobressair porque vocês só escutam as pessoas do direito conversa com o administrador conversa com o engenheiro conversa com o médico recém formado conversa com o dentista conversa com qualquer outro profissional eles vão virar para você e vão dizer vocês estão no céu e não sabem e vocês estão no céu e não sabem nenhuma outra disciplina abre tantas possibilidades para quem se forma quanto direito eu não conheço nenhum curso superior que abra tantas possibilidades você pode advogar você pode fazer concurso público dentro das carreiras públicas você tem N caminhos a seguir de analista judiciário a magistrado de delegado de polícia civil a delegado de polícia federal não existe nenhum caminho que abra tantas portas para você quanto o direito só que tem um pequeno problema crianças não adianta ter milhares de portas no nosso caminho se nós somos incapazes de vê-las e incapazes de abri-las essa ânsia que vocês tem no pé do estômago essa ansiedade que por falta de uma definição melhor eu costumo dizer que é um carrinho aqui no estômago rodando esse medo que ele faz chorar isso é normal isso é uma prova que vocês são humanos ruim seria se vocês não tivessem isso ou vocês seriam completos alienados ou completos psicopatas porque só os doidos e os psicopatas não temem o futuro se você não tivesse parado para pensar se o direito foi a boa escolha é porque você não estava fazendo nada na sua faculdade esse sentimento de vocês é normal o que nunca pode ser normal é esse sentimento ser maior do que a certeza que o direito é o caminho certo o que não pode ser normal é esse sentimento ser maior do que a sua vontade de conseguir enxergar as portas se as pessoas chegam para você e dizem que o direito está saturado vire para as pessoas e diga eu vou encontrar um segmento que ninguém esteja fazendo eu vi um ex-aluno meu fazer isso na prática ele se formou foi aluno foi inclusive aluno meu e da professora Ana Cristina na época que nós trabalhávamos juntos e ele se formou e quando tirou a carteira dele da OAB ele disse saber do negócio eu não vou advogar fazendo audiência porque isso tem gente demais fazendo como correspondente por 15 reais infelizmente ele parou e pensou na cidade dele o que é que nenhum advogado fazia e ele descobriu que ninguém na cidade dele entendia da legislação que dá isenção de imposto para compra de carro novo e ele simplesmente passou três meses debruçado em cima da legislação federal estadual e municipal e hoje ele só faz isso a pessoa chega na concessionária na cidade onde ele trabalha que é campo grande vai comprar um carro de um valor muito alto sei lá um Hilux 150 mil reais se a pessoa tiver por exemplo feito uma cirurgia no joelho e tiver colocado pino ou colocado platina existe uma lei estadual que dá isenção de todos os impostos estaduais o valor do carro cai 30 mil se ele tiver passado mais de 60 dias de atestado por causa dessa cirurgia exclui os impostos federais cai de um carro mil reais e ele faz um requerimento administrativo a secretaria da fazenda do estado sabe quanto é que ele cobra ele cobra 5% da economia que o cliente dele tiver tem cliente que chega a economizar 100 mil reais 5% de 100 mil reais dá 5 mil para um requerimento que está pronto no computador ele só precisa agora ele é esperto ele não bota no requerimento pronto qual é o fundamento porque cada caso é um fundamento que tem na cabeça dele e ele não passa o serviço para ninguém ele faz o trabalho dele é simplesmente ir lá e botar o fundamento daquele caso ele chega a fazer 10 desses num dia ele só precisa trabalhar de segunda a sexta 3 semanas por mês a quarta semana ele descansa sabe por quê? porque dá 50 mil por dia vezes 5 250 mil vezes 3 750 mil claro vai chegar uma hora que vai saturar o mercado dele ele só precisa de 2 anos ganhando 750 mil por mês quando o mercado dele saturar ele já tem um patrimônio o que é que ele fez? ele abraçou o direito e foi atrás daquilo que a maioria nunca tinha pensado vocês sabem que no Piauí tem um escritório que se especializou exclusivamente em contrato de licenciamento de turbina eólica alguém já foi para Picos? a coisa que você mais vê é turbina eólica é 2 mil reais por mês o aluguel do espaço da turbina eólica contrato de 10 anos imagina um cara que morava em uma casa de type e alguém bota uma turbina eólica no quintal da casa dele e diz durante 10 anos você vai ter 2 mil reais garantido será que tem muita gente interessada? só que tem um problema o contrato para a instalação da turbina eólica precisa de certas particularidades o cara cobra 6 meses para fazer esse contrato 12 mil reais e ele faz o contrato e tem tanta turbina eólica no Piauí e aqui no Ceará também que o cara está vendo só disso é um advogado que não acreditou que o direito não era o caminho como eu digo e repito o direito vai lhe dar milhares de portas mas você precisa estar preparado para enxergar você precisa estar capacitado para enxergar e você precisa acreditar que é capaz de enxergar quantas e quantas pessoas não estão se especializando hoje exclusivamente em crimes financeiros quantas e quantas pessoas hoje não estão se especializando na aplicação do direito penal no que diz respeito a crimes de internet porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde essa celeuma legislativa essa lacuna vai ser preenchida façam isso crianças tapem os ouvidos para aqueles que dizem que o direito não é o caminho tapem os ouvidos para aqueles que dizem que o direito penal não vai abrir portas para vocês que o direito não vai abrir portas para vocês tapem os ouvidos para você mesmo quando você se julgar incapaz e na hora que você chorar na hora que você tiver medo na hora que você sentir ansiedade não tenha vergonha não tenha nenhuma vergonha você está sendo humano e justamente por você estar sendo humano você está sendo a imagem e semelhança daquele cara lá de cima que por falta de um nome melhor eu convencionei chamar de bom pai e esse cara não nos fez igual a ele porque senão nós seríamos perfeitos mas esse cara foi tão bom com a gente que ele nos deu a única arma indestrutiva que a história da humanidade conheceu que é a vontade se você tiver vontade se você tiver vontade e trabalhar mas trabalhar de todas as formas com toda a sua força com tudo aquilo que você acredita você vai transformar essa vontade no seu sucesso todas as pessoas que vão passar por aqui elas tiveram que viver isso na pele eu vou citar três porque são as que estão aqui eu sou Tiago quem conhece a história dele sabe o tanto que esse cara ralou a professora Ana Cristina que eu conheço há mais de dez anos eu tive orgulho e privilégio de trabalhar com a Aninha durante quase dez anos minha parceira de trabalho minha amiga minha irmã até hoje eu sei o que ela passou você vê a professora Ana Cristina aqui em cima de um palco dominando o processo penal como ninguém reconhecida em todos os locais e aplaudida aquilo ali que ela está fazendo é colhendo os frutos de toda a perseverança e de todas as vezes que ela teve medo que ela achou que o direito não era o caminho e ela disse não é o meu caminho quando você vê as lives do Tiago o que vocês estão vendo é o Tiago colher os frutos daqueles momentos onde ele disse porra por mais difícil que seja eu vou perseverar eu tenho muito orgulho de dizer eu sou cearense eu sou nascido no Crato eu vim estudar aqui em Fortaleza porque me deram uma bolsa no Cristos eu fiz um teste de seleção lá e tinham três vagas eu fiquei em terceiro lugar e me deram uma bolsa para estudar aqui tenho um orgulho danado se hoje eu posso palestrar no meu estado se eu posso palestrar em qualquer lugar desse país só que isso aqui na verdade é os frutos das milhares de vezes que eu chorei que eu tive medo que eu achei que não ia dar certo que no dia seguinte eu meti a caixa dos pés no chão me levantei e fui atrás e todos que vão passar por aqui tem histórias parecidas sabe por quê? porque se você quer agora não basta querer só mais ou menos não você tem que querer muito se você quiser muito mas muito mesmo a ponto de acordar uma hora antes de todo mundo e dormir uma hora mais tarde que todo mundo a ponto de aguentar calado muitas vezes as humilhações que a gente passa no começo da vida profissional a ponto de saber que nem sempre você vai poder ter o que quer naquele instante que vai ter que abdicar de muita coisa para estudar mais do que a regra está querendo estudar você vai estar usando essa arma que Deus nos deu que é a vontade e até hoje nos meus 42 anos de vida eu nunca vi dar errado e não vai dar errado com vocês muito sucesso para todo mundo um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço vamos aqui receber o certificado eu vou tirar uma foto também e aí Obrigado.